Boa tarde amigos, hoje eu conversando com uma pessoa na fila do banco, ele me reclamou de uma doença que está muito comum nos dias modernos, que é a famosa pedra no rim. Ele me perguntou assim, Paulo das Ervas, o que você tem aqui que é bom para pedra no rim? E eu disse para ele, urtiga, ele levou um susto, porque ele falou que a urtiga queima, aqui na parte de trás das folhas da urtiga vermelha, é cheio de espinhos, eu não sei se vai conseguir dar um zoom, mas é cheio de espinhos, e esses espinhos se a gente tocar na pele da gente se dá a urticaria, ele começa a coçar, faz vergonha, faz tudo isso daí. Mas a urtiga, gente, ela é um importante depurativo do sangue com ação direta nos rins. Então você que tem insuficiência renal, você que tem problema nos rins, você que tem pedra nos rins, você que tem nefrite, você que tem cistite, que é a infecção da bexiga, você que tem muita infecção de urina, todas essas doenças do aparelho urinário, podem ser amenizadas, tratadas e curadas com o uso da urtiga. A pessoa pode até comer a folha da urtiga. Ah, mas eu tenho medo que a folha da urtiga queima. Então o que acontece? Eu vou demonstrar para vocês que a folha da urtiga não é tão perigosa assim. A gente pode cortar ela, quebrar e comer. Muito boa! Quando a gente come a folha da urtiga, imediatamente o nosso rin começa a pulsar. Qual coração? Começa a bater. Mas como as pessoas tem medo de comer a folha da urtiga, a lua crescente em armas medicinais desenvolveu então aqui o extrato da urtiga. É uma forma menos agressiva de consumir a urtiga. Você toma 30 gotas em água duas vezes ao dia e se livra de todas essas doenças do aparelho urinário. Além disso, a urtiga também ajuda no tratamento de alergias, porque ela é depurativa do sangue. Ela limpa o nosso organismo de todas as impurezas. Você que está acessando o nosso canal da TV Lua Crescente, pode entrar em contato com a gente aqui mesmo pelo canal. Você pode entrar em contato com a gente pelo Facebook, clicando Paulo das Ervas. Você pode entrar em contato com a gente pela nossa loja virtual www.luacrescenteervasmedicinae.com.br e pelo nosso WhatsApp que é 11 97380 9760 e o nosso telefone 4696 1591. Nós fazemos, além da terapia com as plantas, nós fazemos palestras, nós fazemos cursos, você reúne o seu grupo, entra em contato com a gente e vem passar um dia agradável com a gente, fazer um curso, aprender como a natureza cuidar de você. Esse é o nosso trabalho e é para isso que nós estamos esperando por você. Boa tarde.